Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Niubo, mais um produto para vocês, mais um produto da nossa marca de eleição, não, uma das marcas de eleição, temos várias, mas uma delas é esta, a Godox, e neste caso temos o Dome, um difusor, o MLCD15, trago aqui para vocês, vamos fazer aqui o unboxing. Bem, este difusor de luz Dome é espetacular para vocês terem uma luz muito abrangente, uma luz assim, XPTO, nas vossas fotos, nas vossas filmagens. Vem com os adaptadorzinhos aqui, a gente já vai mostrar, temos aqui vários, eu acho que tenho aqui, não tenho, falta-me um flash, eu vou buscar. Magia, cá está, falta-nos este flash, eu já vos mostro daqui um bocadinho, para que é que está aqui o novo V1 Pro, também altamente, vamos fazer um vídeo sobre ele. Pronto, vem aqui o nosso Dome e vem com três adaptadores, um, dois, três, e estes adaptadores vão servir para estes flash que estão aqui ao meu lado, e cá está, feito em silicone, todo maleável, é espetacular, como vocês veem, todo maleável, e vai fazer com que a luz que vai sair daqui, que vai incidir sobre o assunto, sobre as pessoas, sobre o espaço que vocês estão a fotografar ou a filmar, fique muito bom. É uma luz 360, que por vezes é necessária para ser certo tipo de filmagens, ok? Pronto, nós vamos começar aqui por este adaptador, ele tem aqui esta beirada, que vocês vão poder ver em pormenor, como estão a ver agora, e vou colocá-lo aqui dentro, que vai encaixar assim, aqui, todos eles têm este pormenor de encaixe, encaixou, ficou assim, ok? Bem seguro, e este tipo de adaptação vai poder ser adaptado, eu tenho aqui dois produtos da Godox, é por isso que eu os tenho aqui. Eu tenho aqui uma lista, olha, dá para os AD100 ou AD400, neste caso eu tenho aqui um dos AD100, tenho o AD300, e portanto com este adaptador, nós podemos, tanto encaixar numa luz contínua, como esta é a ML62BI, ok? Podemos encaixar aqui, já vai encaixar aqui neste formato assim, encaixou, reparem, a luz vai sair daqui, espetacular, ok? Pode ser colocado num destes flashes, para vocês poderem usufruir de uma luz, digamos, 360. Ele encaixa com esta facilidade que vocês veem aqui, e o que é que acontece? Vocês podem flashar assim diretamente o assunto, podem flashar assim, podem utilizar, ela vai ter estes efeitos todos, e vai ser uma luz abrangente, que vai, digamos, criar uma luz homogénea, vai criar também, vai retirar muita sombra, vai trabalhar nisto tudo. Portanto, isto é muito bom, tanto para vídeo, como para fotografia assim com flash, ok? Outro adaptador, qual é o segundo adaptador? Vou tirar este adaptador daqui, vou colocar para aqui, e vou colocar o adaptador para os flashes tipo o V860. Atenção, que isto é compatível com, provavelmente, todos os flashes deste formato. Pronto, vamos encaixá-lo aqui novamente, também como fizemos com o outro. Já está, e agora o que é que acontece? Nós podemos colocar assim, desta maneira, apertar. Atenção, que isto traz aqui umas borrachas, que não vão ferir o vosso flash, ok? Então, ele encaixa aqui, fazemos aqui o aperto, e, antes de partir, paramos. Não, mas pronto, cá está. Pronto, estão a ver? Podem utilizar assim, neste tipo de flash. Portanto, não é preciso vocês, vocês que estejam em outro tipo de flash, que não seja da marca Godox, podem perfeitamente adquirir aqui o DOM, que é 5 estrelas, dá para funcionar. Eu estava a ver aqui o preço disto. Neste momento que eu estou a fazer o vídeo, está a R$ 29,90. Portanto, e vocês podem depois encontrar no site da Niovo, vamos deixar na descrição do vídeo, o respectivo link para o produto, está bem? Pronto, agora, o último, o último dos adaptadores. Eu vou tirar este aqui também. Ah, outra coisa, outro pormenor. Rosca de 1 quarto aqui por baixo, para vocês poderem colocar isto num tripé, caso vocês queiram colocar isto assim, no flash, estão a ver? Para quê? Para que ele não caia, para que ele fique seguro, ou usam o suporte do próprio flash, ou podem usar isto. O V1, eu tenho aqui, porque vou fazer um vídeo dele, e vamos encaixar, como vê, aqui, temos o... Está aqui, com uma pequena alavanca. Vamos encaixá-la aqui. Ok, aqui. Já está. Pronto. Em pormenor, cá está, temos a alavancazinha aqui, e temos, depois, ele encaixa nesta ranhura que está aqui em baixo, encaixou, encaixou em cima, trancou, ficou preso, rosca de 1 quarto também, e claro, como não podia deixar de ser, o nosso difusor vai encaixar aqui perfeitamente. Podem fazer como eu estou a fazer, encaixar à posterior, ou talvez, a melhor maneira, se calhar, encaixar isto primeiro. Cá está. Está perfeitinho. Ok? Neste caso, o V1 aqui a funcionar, e podem fazer a mesma coisa. Está bom? Portanto, cá está um produto diferenciado, no meu ver, e no ver do pessoal aqui da Niú, muito bom para fotografia, para ter uma luz mais embrangente, onde é preciso uma luz mais uniforme, e que possa atingir vários cantos, ou, digamos, o resultado final da vossa fotografia. Ok? Portanto, o assunto que vocês estão a fotografar, luz homogénea, tanto para flash, como para luz contínua. Ok, pessoal? Até ao próximo vídeo. Obrigado por assistirem. Xau aí.